Então, pra fazer o alongamento, antes eu tenho que lixar a unha bem lixada, eu vou lixar com essa lixa aqui. Essas aqui são as unhas que eu já fiz, ficou bem natural. E essas aqui estão sem fazer, então eu vou fazer agora. Então, essa é a unha embaixo, o acabamento como ficou. Eu vou lixar bem, vou deixar ela bem opaca, antes de começar a fazer o alongamento. Aí, eu lixo todas, mas depois eu vou acabar lixando de novo, mas eu acabo lixando todas. Agora, eu vou usar o primer, e eu vou pegar essa cartinha, que se chama cartinha, esse papelzinho adesivo. Essa bolinha, você vai colar atrás desse papel adesivo, pra deixar esse papel mais durinho. Senão, vocês não vão conseguir colar bem no dedo, e ele não fica parado, né? Não fica num lugar assim, pelo menos, ele fica quietinho. E agora, eu vou dobrar bem assim, essa carta, esse papel. E vocês vão colocar debaixo da unha, e vão colocar os lados, tem que estar paralelos. Tem que estar bem assim, colocado mesmo. Aí, depois que ficou bem colocado, eu vou colar no dedo. E com a ajuda de uma tesoura, eu vou abrir os lados, pra poder ficar bem posicionado, né? Na unha, assim. Agora, eu vou pegar o meu gel monofásico, o gel construtivo. Vou fazer uma passada tipo esmalte, na unha natural. E a parte que eu quero alongar, eu vou passar o extrato de gel mais grosso, fazendo a camada mais grossa. Porque como eu vou construir uma unha, aí eu vou colocando assim, vou fazendo esse movimento que vocês estão vendo assim. Não vou fazer o próprio movimento de passar esmalte. E depois eu coloco no meu forno, por três minutos. Tirando do forninho, eu vou passar o álcool isopropílico, pra tirar o excesso do gel. Aí é só vocês retirarem esse papelzinho. Como vocês podem ver, a unha ficou assim, toda assim, de qualquer jeito. Mas é porque eu não limpei depois o excesso, e fiz a forma certinha da unha no papel. Mas se vocês fizerem, é melhor. Porque assim não vai ficar esse efeito assim. Mas muita importância, porque a gente vai lixar. Então eu vou lixar bem, vou dar a forma que eu quiser, na unha. Depois que eu dei a forma, ela ficou assim. Eu não quis ela muito longa, porque eu tava testando, pra ver como é que ia ficar com esse gel. Eu fiz todas as unhas, ficaram assim, ficaram bem natural. Agora é só vocês passarem o gel da cor que vocês preferiram. Se você quiser deixar natural, é só passar esse óleo pra cutículas. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri